Oi YouTube, tudo bom? Beleza? Vamos continuar aqui com o Stardewcraft No caso não tem mais Minecraft, já zeramos Mas vamos continuar aqui com o Stardew Valley Tudo aleatório E vamos ver se hoje vem A caralha do outono Não sei quanto tempo a gente vai jogar Provavelmente vai ser meio rápido Mas pelo menos vamos jogar tinazinha Só pra sim Vamos ver aí o que vem Bebe o café, ganhamos bastante grana hoje Estamos com 22 mil, vamos ver vidente Os espíritos estão muito felizes Boa, boa, boa Será que vem aí? Vamos ver o que a gente ganhou Aí ó, é verdade A nossa segunda Stardewcraft A segunda Até agora A gente já fez um monte de coisa, eu peguei só uma até agora Vamos pegar Que gostoso isso Uou Não Que gostoso Você achou uma fruta estrela Sua mente está cheia de pensamento sobre medo Seu nível máximo de energia aumentou Também pegamos uma enxada melhor Ae, enxada de ouro Beleza Pegamos também Semente de Rui Barbo Ah é, a tartaruga saiu Sendo que a gente podia chegar de outra forma Pelo menos a tartaruga do oeste ter saído Pelo menos a gente consegue ir por baixo Mais fácil do que ficar pegando o elevador lá Tô sentindo minhas forças aumentando É, cuidado com essa força aí Tô sabendo que força é essa Cuidado, mano Essa força aí Mal abro o Stargirl Valley Já começa esses papos aí, mano Já começa esses papos aí É, bom Ah, e por ter melhorado a enxada Eu acho que o Clint tá com coisa nova lá também Ativa os Juninho Não, não, é porque a gente precisa colher a primeira vez cada coisa Dá pra ativar lá o Juninho sim Mas a gente precisa colher a primeira vez cada coisa pra Aqui, ó Dá pra vir por aqui agora Boa Pra liberar coisa Não pode deixar tudo automático Senão a gente não libera Porque a primeira vez que a gente colhe cada coisa Libera coisa também Isso é bem bom Eu tô bem rápido Eu tô muito rápido Eu tô muito rapidão Deixa eu ver se tem minhoca Não tem Não tem nada novo pra pegar aqui Mas eu tenho 20 nozes E dá pra gastar aqui Vamos ver o que vai liberar Será que vai liberar a casa? Ou será que vai liberar qualquer outra coisa? Vamos ver Eu vou liberar semente de tomate Já tá escrito aqui Aê, arrumaram porra nenhuma da casa Parabéns É isso Fizeram nada na casa Chegaram, estraçalharam a casa Pra me entregar a semente de tomate Que eu vou receber só amanhã Boa Legal, legal Mas eu acho que com essa interação Não libera umas outras coisas? Pra eu poder colocar a noz dourada? Ou será que eu vou ter que liberar a casa Realmente pra liberar essas outras interações? Libera outros pássaros Mas aonde? Porque a gente pode ver se liberou Porque se não liberou Realmente tem que liberar a casa pra isso A ponte do véio Vamos ver se a ponte do véio tá liberada Vamos ver Porque se a ponte do véio não tiver lá O coisinho da ponte do véio Aí realmente Aí realmente tem que liberar a casa Aí é foda Ah, a gente tem que virar o negócio do vulcão também Que a gente liberou muita coisa O negócio do vulcão ali tem coisa boa pra gente pegar É ali, né? Passei reto Passei reto, passei reto Aqui, ó Tá aqui mesmo Passei 10 Beleza, beleza Então libera os outros papagaios Paraguaio Libera, libera, libera Vamos plantar já esse ruibarbo aqui Já é bom, né? Ah, tem uma minhoca UAA aqui, ó Nem tinha visto Minhoca! Aí Omni-Geo Tenho dois Minhoca UAA E vamos de... Vamos lá pro vulcão Paraguai é fortão Tá, pô Vamos pra cá porque tem coisa boa aqui, né? Tem coisa boa aqui Tem coisa boa Caralho Pedaço de diário Precisamos Vamos ver Dia 14 Depois de meio mês nessa ilha Eu aprendi algumas coisas sobre achar aquelas nozes douradas Tem que prestar muita atenção nas dicas sutis Se alguma coisa parece estranha Provavelmente terá uma noz por perto Eu notei sinais na areia E sinais nas folhas Até que vi uma noz em uma árvore perto do vulcão Se eu tivesse alguma coisa pra derrubá-la Sempre que eu achava uma noz Eu conseguia pegá-la Hum... Ok Ok É, eu tenho que vir aqui pegar o cogumelo de... Cogumelo dourado Meu Deus do céu, não E também se tiver algum bicho novo Eu tenho que matar ele Ali, ó O que que é isso aqui? Dá? Ah tá, fragmento Dois cogumelos de magma Vou deixar aqui assim Só pra eu ter visão Se eu pegar algum Tem mais algum aqui? Não Musicão, musicão Bicho chato Chatão, mano Aí, mais um Não Só pra ter saúde Saúde é importante Tendo saúde tá bom Mas esse bicho aqui eu já matei Pisa nos dois Nos três botões Já desce Em busca de coisas legais Coisas raras diferentes Coisas divertidas Ah, tem esse bicho aí na areia Esse bicho da areia eu não sei Não, não deu nada Não dropou nada Diferente não Ah, o dente aqui, né Dente de dragão Não Não sei o que quebra ou não quebra Não, calma Ó, gente Só vou ter que sair aqui rapidinho Deixa eu ver aqui Eu já volto, viu Boa Aí, ó Liberação nove Heavy Tapper Recipe Ah, tá Vou ter a receita Da torneirinha Forda lá Forda Torneirinha Forda É, ainda não Não foi nada demais Tá, eu já volto É rapidinho, viu Rapidinho, rapidinho Rapidinho Cinco minutinhos Dez minutinhos No máximo Voltai Opa Opa É que a Carol e o Vitor Hugo estão aqui em casa Não, tô brincando Só a Carol Ela vem com o Vitor Hugo aqui pra cá Eu acho que eu desmaio, mano Ela sai do carro com o Vitor Hugo também Opa, e aí, beleza? Nossa, não ia dar, não ia dar não Tá, vamos continuar aqui Vamos procurando as coisas É É, não ia dar certo, mano Ia ser incrível Eu não sei Eu não sei sobre isso Eu acho que eu não ia conseguir Eu não ia conseguir continuar Vivendo Olha, é o moço Moçoilo Se a Carol fosse o Vitor Hugo mesmo Sapato de palhaço da brasa Eita porra Precisa de cem desse Cacete Por isso que eu tenho que pegar mais desses aqui Ok Super prato Eita porra Laço rosa É só um laço mesmo Ah, ele faz barulhinho quando anda Eu quero muito Nossa senhora Fudeu tudo isso aqui Bota ele o teleporte pra ilha Ginger ale Tá Aí, ó Conseguimos Conseguimos o cogumelo de magma que a gente precisava Boa Tava ali Nossa, imagina se eu passo reto e não quebro E aí, meu Deusão Pronto Boa Deu bom Deu bom Nossa senhora Fechou Bom Vou continuar Porque vai que eu pego mais alguma coisa Aí, né Oh, meu Deus do céu Errei Vai, toma Musicão Da hora Vamos descer Eu não sei lá onde eu tô indo As músicas do vulcão são muito boas Tá bem da hora, meu É maneiras Bem que sashimi A gente tem sashimi pra caralho Porque ainda dá pra fazer mai lá depois Sashimi é bonzão Tem quantos andares aqui Deve ter um pontãozão, né Ai, nossa Deu dano pra caramba Tem dez mesmo? Ah, então ele tá perto Falei, nossa Se tiver um cento e pouco De novo Igual o outro Fudeus Tô num oito ainda Ah, eu tô subindo então Na verdade É isso Não tô descendo Sim Tá Que legal Essa Mecânica de ter que ficar Aguando Ah, mas nossa Agente Oh, meu Deus Uma Agente Mas aonde que eu vou aqui? Aqui assim? Algum lugar Pra ativar coisa Que eu não vi? Tem Felps Botão Ih, tem mais botão Mais botão Ah, aqui Abriu aqui Na verdade Ah, é tudo Meio labiríntico Onde a mãe? Onde? Abriu lá Tinha aberto aqui Eu não tinha visto Me deixa, gente Eu tô Falar Nelos Pô, meu Deus Meu Deus Peraí, tem coisa ali Nossa Senhora Eu quase fui de purucuru Quase fui de purucuru Quase A Jubi A Jubi Também Tá Flanelos O que tem aqui? Fui de inventário Cheio O que é isso aqui? Fique invencível Por mais tempo Depois de tomar dano Ah Ah, não sabe E ó Nível de combate Nível 8 Na verdade eu ganhei Um nível de mineração Quanto que eu tô? Mineração 7 Ah, não sabe No normal deve ser legal E tal Sei lá, né Aí Nível 10 Eu peguei Shed Shed é o que mesmo? Eu melhorei Shed Eu peguei isso aí já Não peguei? O das galinhas Ah, vai começar a ter Não, não é das galinhas Das galinhas Não é shed, não É a cabana Que não tem nada Dentro Que eu nunca usei Ha Que é pra É isso Eu acho que é É E aí vai ficar maior ela Ah, que legal Vai ter mais espaço ainda Não Pra não ter nada Isso é bom Ixi O que é isso? Vou colocar isso aqui Aqui? Ixi Coloque armas ou ferramentas Na esquerda Coloque gemas na direita Você também pode combinar Os dois anéis Eita Você junta as coisas Então eu posso pegar Dois anéis aqui Vou pegar umas coisas aqui Que eu não vou usar Os dois anéis Que eu tô usando Que é Esse aqui De aumentar o dano crítico E esse aqui Que brilha Atrai itens E aumenta o dano Em 10 Aí precisa de 20 Ah Tá E aí também eu posso pegar Por exemplo A daga do infinito E colocar Um diamante aqui É pra ser de 10 Entendi Você meio que Oh Legal Legal Na direita mostra o resultado Sem fragmentos É não Não mostra aqui Porque eu não sei Eu não tenho Eu não tenho o suficiente Mas aqui mostraria Esse aqui mostraria Ah aqui ó Mais 3 forjas aleatórias O que seria Essas 3 forjas aleatórias Vai ter 3 coisas aleatórias Junto Cada gema Dá um buff diferente Mas dá pra você Ficar aumentando Um monte 3 poderes Dá pra Só 3 Só pode cantar 3 vezes cada coisa Com o diamante Vale a pena Eu colocar a daga Do infinito Aqui Por exemplo Eu não sei Eu não sei como Funciona isso O que que é o meta Por exemplo Porque a daga Já é muito foda Essa daga Essa daga Já é absurda Ah tem um papel Que explica Cada minério Tá Tá Ah mano Eu colocaria uma vez O diamante Porque ela já O diamante é meio merda Ametista Mais 15 de peso Ou seja Ataca muito longe Jade Mais 4 De crítico Ele é Ele é mais 4 Então daria mais 4 ainda Nossa senhora É mais chance ainda De crítico Topazio Mais 4 de defesa Fragamento de brasa Não dá pra colocar Mais 4 de chance crítico Ok Aí dá pra colocar Anel Ah anel com anel Só Anel Juntar dois anéis É 20 Ó Eu tenho uns lá Aí vindo por aqui Creio que Ah Pera aí Pera aí Deixa eu Eu tive uma ideia Ah Não dá pra falar com ele Eu pensava Caralho Será que dá pra falar ali Não dá Não dá Pescar aqui Pera aí Mas eu tenho Eu tenho espaço Deixa eu colocar As coisas de volta Aqui Porque eu tô tudo Cheio de cocô Mas ó Pelo que eu entendi Aqui Eu vou apertar Um botão É E eu consigo Chegar aqui agora Direto Tá Então ótimo A gente vai conseguir Juntar os dois anéis De boa Ah Ah Eles sumiram Ah Rubi é o que dá mais dano A taga normal Dá mais chance crítica O encantamento Dá mais dano crítico Ah Assustaram Assustaram Eles assustaram Não Mas é que mano É o que eu falei Essa taga que eu tô Ela já é muito absurda Eu preciso também colocar Uma isca melhor Nessa Nessa vara Porque tá sem nada Pra ficar mais fácil De pegar os peixes Anzol né No caso Não é nem isca Enguia de lava É Enguia de lava Tem que entregar Ah Depois eu pesco mais Aqui Você quer saber Quais pedras Faz o que Ou eu acho que é melhor Pegar o papel que explica Ah Vamos ver se eu acho papel Se em algum momento Eu precisar muito Porque o que eu falei Com esse mod Gente Tudo fica tão ao contrário Que certas coisas Que seria bom No vanilla Aqui meio que é nada Porque eu já tô mais avançado Do que a coisa tá Sabe É Sei lá Então Por mim tá de boa Assim Tá suave Vamos entregar lá na No centro Porque a gente vai completar Inteiro Mais um Mais um Mais um do centro Essa espada que você pegou Inclusive é a mesma Que você tinha antes Mas já é encantada Com essa forja O que? Essa aqui? Ah Esse vampirico? Ou o que? Ou do infinito? Eu não entendi A adaga A adaga A do infinito? Aqui embaixo A gente vai liberar o que mesmo? Ah é A gente vai liberar um quadro Mas também liberar um elevador Quadro e elevador O quadro por completar tudo E elevador por completar esse Boa Legal Legal Olha Olha os juninho Os julinho Julino Os julinho Essa casa esteve vazia por ano As árvores se mudaram pra cá E nós vivemos juntos Viemos Vivemos Aí ó Eba que bonito Ih tá falando Astrolapitecos ali A adaga do infinito Você pegaria Forjando a adaga da galáxia Com os materiais Bem difíceis de pegar Na forja Ah Entendi Entendeu Entendeu Bom Eu vou Eu não sei o que cada coisa faz Jade Pareceu interessante Diamante Entrega três coisas aleatórias Né Que vocês tinham falado Vou deixar aqui Que depois ainda Vampirico seria juntando a espada Com o Prismastic Charge Ah o vampirico Então dá pra colocar vampirico Em qualquer um Tá O tratamento funciona Em todas as famílias E picareta também Mas aí faz coisas diferentes Na picareta Porque não faz sentido Colocar vampirico Na picareta Por exemplo Ou ele colocaria Vampirico na picareta Se tem que escolher o certo Porque É bem aleatório Ah é aleatório As coisas Ou não Tem um que faz Que a picareta Não custa energia Isso é bom pra caralho Isso é interessante Ah são coisas diferentes Por causa da ferramenta e arma Tá Tá Ó a gente consegue Aqui ó Dente de dragão Deixa aqui dentro Vamos dormir Que aí amanhã A gente junta os anéis Peraí Ô meu Deus Peraí Ô meu Deus Peraí Pagamento prismático Aleatório Peraí 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 Peraí, peraí, rapidão, gente. Peraí, peraí, rapidão, gente. Ah, é a árvore de banana. Eu tenho que lembrar da árvore de banana, que ela não tá crescendo a árvore de banana. Oh, meu Deus, a árvore de banana. Espírito tá de bom humor. Nossa, sete coisas. Aí, ó, semente de tomate. Torneirinha pesada. Nível de mineração. Aí, a gente consegue aumentar nossa casa. Robin! Um quadro novo. Que lindo esse quadro. Nossa senhora, amei. É... Elevador melhor. E... Tônico de energia. Que quadro bonito esse. Meu Deus do céu. O melhor quadro do jogo. Então, a gente tem que ver sobre... Porque aqui a gente já pegou tudo, né? Não, eu tô pegando na... Eu mesmo. Eu mesmo pego, Juninho. Obrigado, viu? Pela ajuda. Mas eu mesmo pego. A árvore... A bananeira, né? Tá lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é por causa disso aqui. Puta que aparel. Nossa. Que situation. Não tem o que eu fazer, né? Bom, eu vou esperar crescer a uva aqui. E aí depois vai na bananeira. Porque a uva é uma vez que pega beleza. Opa, aqui ó. Papou lá. Aumentou o nível de combate. Quanto que a gente tá no nível de combate? Seis. Ó, uma minhoca. Ah, ah, ah. Minigéodo. Minigéodo. Oxicoco, demais. Garotiei, mano. Garotiei. Garotiei, garotiei. Acontece. Acontece, acontece. Não tinha, não sabia. Não prestei. Não prestei, não prestei. Ah, mais uma minhoca uva aqui. Minhoca uva. Nossa senhora. O minigéodo que estourou tudo. A luva não fica pra sempre igual ao lúpulo? Não, mas é pra eu pegar uma vez a uva, entendeu? Pegando uma vez eu estruo a uva de boa. É porque eu tenho que pegar uma vez pra ele contar que eu peguei. Que eu colhi. E aí eu colhendo, eu pego. Eu estouro ele. E aí começa a crescer a banana. Tô com quatro. Preciso de mais seis. Deixa eu ver. Ah, coco. Tem bastante aqui. Vamos abrir essas coisas. Não, peraí. Eu vou trocar os hominigéodos pela caixinha lá. Espero que venha coisa boa, né? É só mais semente de abacaxi? Ah, não. Pelo amor de Deus. Para. Para, 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 para. Vou abrir tudo que tem aqui. Não. 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 Ok. Uma mangueira. Hã? Nossa, que merda. Olha, um pneu. Um disco raro. Gunther, que é isso que ele quer? Agora, agora ele vai entregar coisa boa. Nada. Porra. Nada. O Gunther não entregou mais nada para mim. Nunca mais. Nunca mais, mano. Alguém quer alguma coisa que eu estou pegando aqui? Ó, óleo de trufa não dá. Melão está plantando. Albacora. Lembrança. Office. Chegar no fundo da mina. E Damasco, não. Não tem nada mesmo. Não tem nada disso que eu tenho que entregar, não. Então, vamos vender tudo isso aqui. Isso é meio de mogno. Vamos plantar aqui, ó. Deixa eu ir lá na Robin. Robin! Eu sei que eu nem uso esse lugar, mas vem aqui. Vem. Robin! Ô, Robin! Eu ganhei um ticket. Eu ganhei uma promoção. Eu ganhei uma promoção. Eu ganhei uma promoção. Aqui, ó. Cabana grande. Free! Ah, ontem eu não fui na dona mulher moça, né? Ela estava lá. Puts. Obrigado, bro, Robin. Deixa eu ver no Clint. O Clint tem, eu acho que a... O Clint tem uma... A enxada melhor já, não tem? Eu não sei se eu cheguei a ver. A dona moça ainda não está todo dia. Quarta e sábado, ela não está. A enxada do Clint. Cadê? Iron hole. É, não, não está aqui, não. É, não tem aqui, não. Não tem aqui, não. Não tem. E talvez a gente colhe... É, não. Acho que não. Deixa eu ir lá no vulcão juntar os anéis lá. Vai. Vamos lá. Se temos, vamos. Se temos, vamos. Que ano, tá? Ano 1. Pior que é verdade. Está escrito ano 1. Quando eu vejo que eu durmo, está escrito lá. Ano 1. 2024 agora. Oh, meu Deus do céu. Ah, juntou mesmo, né? É o combinado. Brilha, atrair, tem aumento dano de ataque em 10%. Aumento dano de risco em 10%. Ah, isso dá para combinar uma vez, realmente. Aí combina com esse aqui. Invencível por mais tempo, por exemplo. Legal. Aí combinaria outros dois anéis. Você ter quatro. Loucuras, loucuras. Aumento de ricochete em 10%. É. Ricochente. Isso agora fazendo. Ficou uma porra aqui. Merda para andar aqui. Nossa senhora. Lotou de plecos. Nossa. Manojeira. Manojeira, manojeira. 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 Boa, deixa eu guardar isso aqui, vamos plantar essa mangueira também, vamos comer galinha dourada, eu cago ouro, não, espero ter ajudado, amanhã é o último dia, vai até 28 os dias do mês, esse aqui, eu não lembro, sim, aí tem um arbusto meio dia, né, um parquinho em cima, 28 meio dia, que será que vai ser, só que eu não tenho nem ideia, vem de tudo todo dia, não vale a pena ficar guardando, mas é que eu não tenho porquê fazer isso, eu não tenho porquê, eu tô fazendo agora porque eu não tenho nada pra fazer, é, não sei, vamos ver como que tá a mina, qual que é o andar que tá lá, 65, eu avancei só, é, pomba, lixo de alho, uma ledra, espantalho raro, tô pensando, o que que eu poderia fazer agora, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tem um negócio da semanal ali, mas eu acho que vai mudar a semana, é, amanhã, um negócio semanal aqui, é, ainda não tem, ainda não tem, ainda não tem um novo, pra comprar, não tem muita coisa que eu possa comprar agora, que possa me ajudar, parece que não tem nada, não sei, não tô lembrando de nada, eu fiz o recado secreto, secreto, tenta juntar umas nois pra comprar só o papagaio, juntar nois é fazer coisas em volta da, da, da ilha lá, pesca também, né, pesca deve dar alguma coisa lá, pesca aqui, vamos ver, vai ficar aqui, deixa eu pegar esses aqui pra fazer um sashimi, minigame, não, não fiz minigame, oba, aí ó, iiii, tá lá, tá lá, tá lá, é aqui mesmo, não é aqui ó, ou não, iiii, achar o que era aqui, não é aqui, peraí, ô meu Deus, apertei tudo, menos o que era pra apertar, cadê, onde que é, qual que é que eu vou pegar, é aqui em cima, não, aqui, não, é aqui sim, não é? Esse X eu já peguei, gente, não é esse X não, isso aqui nem bate no mapa, né, onde é, parece aqui, ah, aqui, boia de qualidade, aumenta a qualidade dos peixes que você pesca, e mais uma nossa, boa, 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 não, pra mim não precisa da qualidade, sabe, é bom esse item, óbvio, mas eu preferiria algum que deixa mais fácil pescar, ó lá, tem um lugarzinho pra usar peneira ali, isso aqui dá pra pegar, nossa, não, a gente, o outono nada ainda, nada ainda, tem uns cristais coloridos, ah, eu não sabia que era minigame, pra mim era uma senha que você tinha que colocar, é por isso que eu até saí de lá. Peixe-leão, não, mano, é um peixe, não é um leão, ele querendo se passar também, né, mano, já plantei inhame e coco, já plantei inhame, aí, ó, boa, já plantei inhame, inhame e coco, ah, já, 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 já plantei sim, claramente é um leão, não, é, bom, se é da, da caverna do véio é 10 e lá entrega 3, né, na caverna que você falou aí, que é o minigame, vamos lá, eu tô com, tô com 7, a gente consegue abrir a ponte do véio, e aí, provavelmente, não vai abrir a ponte do véio, e aí, vamos ver o que vai liberar, aí, vamos lá, o que que é, ah, tá, hum, 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 hum. Ih, não, apertei errado, era errado Caralho, é desde o começo Eu apertei errado Eu não prestei atenção Eu não prestei atenção Ter que ir perto é meio ruim andar Virei membro no YouTube, obrigado Valeu Caralho, era esse I drew me, mano, I drew me Ah! 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 Meia a gente volta, gente. Amanhã a gente volta, amanhã a gente volta. Não vai dar tempo, não ia dar tempo. Caralho, é difícil mesmo. Ele dá umas cafundidas e eu acho que a pior parte pra mim, pelo menos, é ter que ficar andando até os cristais. Não é só clicar, sabe? Dá uma confundida isso também. Bom, é isso. Amanhã tem um arbusto, meio-dia, hein? Combate nível 6. Dá-lhe grana, nossa. Realmente os ovos, leite, tudo. Ah, tem a moça-mulher também. A bananeira não cresceu, gente. Espirito tá feliz hoje. Faz eu passar o minigame lá rapidão. Nível de combate... 10 da noite, um raro lindo evento acontecerá. As medusas da lua passarão pela Vila Pelicano... Vamos todos reunir na praia pra assistir. 10 da noite, tá bom. Deixa eu ver a moça-mulher primeiro. Essa bananeira tá foda também, toda sensível então, né? Porra, só crescer, caralho. Meio-dia, meio-dia. Vamos ver status de galinha, piso de cristal. Aqui, o que é isso? Um quadro! É a pau que eu vou comprar. Não vou comprar, mano. Não vou comprar, mano. Que raiva desse cara, mano. Bom, quando tem um evento que ele aparece aí... O negócio é realmente... Comprar os quadros, porque vem outras coisas. Os quadros tá tudo em outro lugar? Ele espalhou o quadro em tudo quanto era lugar? Abacaxi! Ah não, os nenê. Não! Não, os nenê... Não! Os nenê! São eles! Os nenê... Abacaxi deu nenê ainda. Olha que raiva o nenê aqui, ó. Legal, nenê. Oi, Léo! Oi, Léo! É o Léo que vai participar da bolha? É esse? É você, Léo? A bolha de espinhos. Nada mais é que um burge! Ah não, mano. Olha os nenê tudo solto aqui. Eu já desisti da bolha. Pior que eu tô acompanhando pelo Dress. O Dress que faz os resumos aí. Que eu... Nada mais é que um urge. Olha o nenê ali. Por que que você tá fazendo aí, nenê? Que raiva esses nenê então? É os nenê! É a armadilha dos nenê! Tem nenê em todo lugar. Será que tem em todo lugar mesmo? Vai ter os nenê aqui também? Não. Não. Os nenê só fica... Só fica onde eu estou no momento. Ainda bem. Mas consegui deslevelar deles na bruxa. Não, não. Mas é só no momento. Só dura um pouquinho. A armadilha de nenês. Abacaxi, deixa eu vender tudo. Arbusto. É meio dia, meio dia. Eu queria ir lá no cristal, mas vou demorar mais que isso pra terminar o cristal. Então vou no arbusto. Enquanto nos momentos apareceram esses nenê... Não, não apareceria. É coisa do mod mesmo. É só tipo, pegou as sprites dos nenê e espalha em volta do Z. Na verdade tem a quest no quadro semanal também, né? Vamos ver. Ah não. É segunda. Segunda-feira. Não começa a semana no domingo aqui. Não é, não é. Mas ó, meio dia é esse arbusto aqui, né? É esse arbusto. De qualquer forma eu clico nesse e se não for eu clico nesse. Mas falaram que é esse, né? Tá. Tá quase. Esperamos muito tempo por isso. Nunca tem ninguém no parquinho. Nenhuma das crianças vem brincar no parquinho. E é uma cidade muito estruturada pra tão pouca gente. Isso eu acho muito doido. É uma cidade que tem muita coisa pra 10 pessoas que vivem nela. Tem muita coisa. Meio dia, meio dia, meio dia. Meio dia. Oh! Uma peluciona! Tamanho disso! Ah, dá pra colocar aqui ainda. Não, não dá. Não veio outra coisa. Não veio outra coisa. Veio normal, né? Ah, porra! Os jun... Não é juninho não, mano. É junão mesmo! Caralho! Caralho! Vou colocar aqui, ó. O trem está passando. Será que acontece alguma coisa? Pelo fato do trem estar passando? O trem! Ele dropa item. Podia ter ido pelo outro caminho, né? Porque demora muito. Uou! Caralho! Que trem horrível! Fica... Fica dropando as coisas. Né? Que trem ruim! Não consegue levar as coisas que... Nossa, está dropando muita coisa. Puta porra! Quanto geodo, então. Sapato de duende. Dropou um sapato de duende. Vem o par. É, então. Veio dois. Vem o par. É, então. Vai chegar sem carga nenhuma, mano. O trem. É, não tem... Não tem nada aqui. Alguém está descalço agora. Alguém está descalço agora. Vamos lá ver se a gente consegue os... O cristal. Ai, não era um desafio que eu queria nesse momento, sabe? Não era um desafio que eu queria nesse momento. Olha o nenê aqui, ó. Olha o nenê aqui, ó. O nenê está aqui ainda. Não, não. Não é aqui. Está lá em cima. Para vender esses equipamentos são na guilda? Tá, eu vou... Dá para vender no lixo também. Vender para o lixo é uma boa. Ele está dormindo. Eu nem vi qual que era. Eu cliquei, mas se estiver meio perto... Ele clica no que está perto e não no que eu estou mirando. Nossa, isso é muito ruim. Realmente, você tem que ir na frente dele. É muito ruim isso. Foi. Nossa, eu nem vi. Eu nem vi chegando. Falei, nossa, vai ter mais um nível, né? Veio uma run fácil, obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos abrir aqui a ponte do velho que vai dar outra coisa. Vamos ver o que vai vir. Lá vem, mano. Vai vir um nível de combate, gente. Então eles vão... Ó. Eba, eles vão consertar a ponte. Aê, não fizeram porra nenhuma. Aê, moleque. Foda demais esses periquitos aí, hein? Muito foda, mano. Meu nível de combate está 7 já. Eu preferi ir a ponte, com certeza. Com certeza. 50 só. Cama de casal selvagem. Cama de casal selvagem. Tocha da selva. Tá. Eles estão dando o melhor deles. Entregando qualquer outra coisa, né? Eles vêm pra mim e me ensinam a acertar melhor a espada. É isso que eles estão fazendo. Não, a ponte eu vou liberar enquanto estiver colhendo batata. Eu acho. Batata já foi? Não, acho que batata não. Acho que eu não colhi. Colhi é batata. Eu peguei batata, mas eu não colhi. Anel de ametista. Precisão. Chance de dano crítico. Aumento ataque crítico. Era um quadro batata? Ixi. Não, mas eu acho que não. Eu não colhi batata. Eu descobri recentemente só que eu tô... Quando eu colho algo, ele libera alguma coisa. Eu acho que eu só achei a batata. Eu comprei ela. Achei em algum lugar. Você ganhou ela no correio. É. Passa tudo. Fala com velho da guilda, não libera nada. Nene. Nene. Hoje às 10 tem um evento lá na frente. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai liberar alguma coisa o evento? Lá na praia? Acho que não. É só tipo... Ai que lindo. É o evento mais aleatório que tem, né? Aí virou outono. Nível de combate por 20k. A guilda tem uma venda. Já olhou nela. Mas eu não acabei de ver ela. Não era isso que eu tava vendo da... Dos anéis? Eu... Eu acabei de clicar nela. Tava... Num minuto atrás. As minhocas aqui eu nem tô pegando mais. Porque tá vindo só coisa... Tem só coisa blebos. Bom, a gente vai poder selecionar uma próxima... Coisa, gente. Eu coloco primavera? Será? Não sei se muda alguma coisa. É pros eventos, né? Eu acho que a melhor coisa pra gente colocar primavera, por exemplo. Que é a primeira... Primeira estação. É pelo evento que eu... Que eu deixei lá. Que é o do ovo. O do ovo eu perdi ele. Ganhar ele... Libera alguma coisa. Não sei se ia começar mesmo. Não, não, não. Mas a do ovo... Provavelmente se eu pegar todos os ovos... É... Eu libero alguma coisa. É que eu não peguei. Comprar sementes que... É verdade. Vai ter as sementes que liberou pro... Ah, não. Mas eu já plantei ela, gente. Porque quando eu libero a semente, eu ganho uma dela. Eu tô plantando já no... Na outra fazenda. Então, de qualquer forma, eu já tô plantando. Então... Dá pra plantar pra ganhar dinheiro. Mas eu já tô plantando uma vez cada. Tem umas pro centro. Então, mas mesmo assim... Mesmo que tenha pro centro, eu já tô plantando elas. Mas é. Se tiver aqui três. Três batatas. Trigo. Não. Trigo... Não. Tem abacaxi, só. É. Não. Abacaxi. Por que que tá assim mesmo? Chega de abacaxi, pelo amor de Deus. Batata precisa, precisa. Jurei que ia ter acabado a live. Já tô feliz. Não, mas já tô acabando, gente. Tá acabando. Tá tardão. Aí vai ter os peixes. Né? Em primavera. Tem alguns peixes provavelmente que eu não peguei. Deixa eu ver. Aquário. Tem picão verde bagre. Eu não sei quando eles têm. Super pepino. Carpa... Esse aqui eu já peguei. Carpa escorpiônica. Isso aí eu acho que ela... Ixi, esse aqui eu não consigo. Porque eu acho que é na mina do deserto. Não é? Office. Office é de primavera? Não. Não, não, não. Ashigam pequeno. Picão verde. Salmão. Bagre é primavera. Não, o rato de chapéu só é chapéu mesmo. É, tem umas coisinhas outros aí. É, vamos pro primavera e ver o que a gente consegue o máximo possível. É isso mesmo. Salmão é outono. É. Parece que desbloqueia coisa. Só o nível de pesca mesmo. Aí, ó. Eu vou spring. Eu vou primavera mesmo. Nível de combate 7. Eba! Primeira noite. Primeira noite é foda. Tchau, evento. Ah, desisti do evento, mano. Ah, não ia dar nada, mano. Você acha mesmo que vai dar alguma coisa o evento? Evento que dão coisa é só quando você entrega algo. Dia 1 do ano 1. Ih, olha lá. Oi, Phelps. Ufa, caminhar até aqui é um exercício e tanto. O que você tá falando? Enfim, vim perguntar se você quer jantar conosco hoje à noite. Você não precisa, mas se quiser ir, pode levar um ashigan. Um ashigan. É daqueles peixes grandes, gosmentos do lago. Preciso ir pra uma peixada que eu tô fazendo. Certo, então. Será na nossa casa 7. Não se esqueça do ashigan. Onde eu pego um ashigan? Combate. Nível de combate. Preço dos materiais butológicos de Robin e Clint aumentou. No lago da Robin. Vamos pegar já. Eita, pô. Olha lá, ó. Aí! Peguei cereja e eu tô nauseado. Eu tô com náusea e enjoado. Que legal. Que legal! Muito bom, hein? Era tudo que eu queria. Vamos pegar um ashigan então. Ah, é no lago lá de cima, né? Cresceu muita grama, sim. Ainda bem. É bonito, né? Primavera aqui, hein? Bonitão. Meteoro de estimação sempre. Sempre ele. Quem que convida pra comer e fala, ah, mas leva o peixe, tá? Pô, o tono não tem, né? O tono não tem, né? Não tem, não tem, gente. Tá chegando... Ai, meu Deus. Peixe gato. Peixe gato. Bom, eu vou levar, porque vai que libera alguma coisa. Não dá pra saber, né? Vamos pegar esse aqui antes. Vai saber, né? O que que vem. Esqualho. Eba! Uma isca. Nem quero. Vai liberar porra nenhuma. Vai saber, gente. Vai liberar um quadro, para. Não coloca quadro em brilhinhos. Não coloca quadro entre brilhinhos, mano. Não faz isso. Dá pra pôr na vara? Dava. Não quero. Não quero. Não trabalho com essa isca aí. Se vier a outra, aí eu pego. Mas aquela lá tava enfeitiçada, envenenada e amaldiçoada. Você não percebeu? Esqualho. Já peguei esqualho. Boa. Não, mas não é esqualho. É um ashigan, porra. Quem é moça hoje, verdade? Mas quem morre é o peixe. Não, mas eu vou encostar na isca. Isso vai passar pra mim. Não vi, desculpa. Tô falando. Tô falando, porra. Achigan, moleque. É isso, é isso. Estamos bem demais. Estamos bem demais. Vamos ver qual que é a quest da semana. Ver a moça-mulher. Tá. Eu tenho uma ideia de um novo tipo de cão, mas eu preciso 80 madeiras de lei. Tá. Ahn... Alguém pode me ajudar? Mas essas 80 madeiras de lei eu tenho que pegar mais, né? Eu não posso pegar essas madeiras e entregar pra ela. Preciso pegar mais. Ou... Estou procurando um bocado de inseto. Quanto mais colento, melhor. Pelo menos parece que os caranguejos querem. Inseto. Precisa pegar mais. Tá. E o outro é inseto. Inseto é na mina. 100 insetos? Porra, mas 100 é difícil, hein? Nossa, 100 insetos é muita coisa, mano. 100 é muito. Porque demora pra eles virem ainda. Eu acho que vou pegar as 80 madeiras de lei. Acho que dá pra chegar mais fácil nelas. Eu tenho umas... Uns magno plantado lá na minha fazenda. Tá, deixa eu ver na moça mulher e a gente já pega umas madeiras de lei lá. Leila. Madeira de Leila. É, entre 1 e 30 eles aparecem com frequência. Mas, mano, 100 é muito. Porque, às vezes, em um andar você encontra um. Um só. Quando você encontra muitos, é dois. Você não encontra muitos mesmo. É, fragmento prismático. Eu não peguei nenhum até agora. Será que eu compro? Porra. É caro, hein? Cacete. É caro pra caralho. 22 mil. Tá maluco. Será que vale? Eu entrego pro Gunter? É, porque esse aqui coloca lá no deserto, né? Eu lembro disso. Vale. Mas eu entrego pro Gunter ou coloco no deserto? Ah, então eu vou pegar, vai. Vou pegar. Perca, perdi. Espada de galáxia. Mano, a Daga tá dando conta. A Daga tá dando conta pra caralho. Coloca pra duplicar ele? Verdade. Eu tenho que quebrar o negócio que tá com diamante e coloca ele? Tem como colocar ele? Eu não sei. Ah, não dá. Só cogitei que poderia ter como. Não dá, tá. Ele não duplica. Não, mas então eu faço o que com ele? Qual que é a vantagem melhor assim? É bonito? Leva pro deserto, porque lá entregaria algo. Lá no meio, né? No deserto é no meio daquelas três torres, não é? Ó, já tô com doze. Deixa eu ver. É lá, né? Tá, ó. Joldi... Entra... O Joldi com uma caçarola. Doze já. Pera, mas eu tenho que entrar com um achigão? O quê? A possível espada, então. O achigão mesmo, né? É o peixe. Tá, porque... Pô. É, eu não sei se tá plantado. Tá plantado? Putz, talvez nem seja plantado aqui os... As coisas. É, não tá plantado aqui os mognos, não. Bom... É o 80. Se cada dia dá doze... 5,60. Ixi. Dá certinho, eu acho. Coloque as madeiras de lei no estoque da casa da Robin. Porra, mas aí... Aí eu teria já. Aí ele é perto da fazenda Temogno. Sério? Vai ter que coletar também. Aqui? Perto da fazenda? Tem alguma coisa pra pegar aqui? Aqui! Fruta antiga. Ah, a fruta antiga não libera nada. Porque pode ser que era do Mine, né? Eu não sei. Onde que é a árvore que vocês falaram? 15 flechas no Mine. Tem no centro pelo menos? Não, Zé tem. Aí os troncos. Não entendi. Cima esquerda. Ah, esse aqui. Boa. Ah, esse aqui. Tão que tão, mano. Tão que tão, mano. É, porque aqui dropa muito. 46 já. Ah, tem uma aqui atrás. Nossa. Escondidinha. O vulcão também tem? Ah, então a gente consegue hoje. Verdade, né? Só falta um pelicano. Esse pelicano aparece quando chove. E só falta o da fazenda. Só falta o pelicano da fazenda. Pra gente completar a partezinha da direita lá. Nossa. Quase. 67. Tudo bem. Amanhã a gente já consegue. Amanhã a gente já consegue. Só vou andar em tudo na fazenda, porque vai que aparece o pelicano. Fazenda tem toco? O pelicano faz. Ele dropa uma gema. A gente tem que pegar essa gema pra... Pra entregar no lugar certinho. É, mas falta um pouquinho. Mas amanhã a gente consegue. Eita. Pedaço de diário. O vulcão. O vulcão daqui tem muitos segredos. O vulcão daqui tem muitos segredos. Eu vi homens pequenos com olhos brilhantes perambulando pelo escuro, como gatos à noite. Será que eles são os anões mencionados por M Jasper em seu livro Jornadas Famosas? Estranhas máquinas também. Estranhas como nada. Conhecidas pelos homens. No topo, eu chego a passagem para uma caldeira do vulcão. E semi mergulhada na lava, uma máquina única. Uma espécie de forja. Eu vou investigar mais amanhã. A gente já conseguiu. Tarde demais. Já sabemos. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Boa. Boa. Tamo bem. Ah, é a sete, né? Vamo lá. ! O vulcão dessa área fica do lado do lago. Tá, a gente passou lá. Não tinha nada. Onde que é a casa dela, gente? pra eu levar o Ashigun. Esquerda embaixo, a da lua. Isso aqui é a da lua? Porque isso aqui pra mim não é uma lua. No mapa é uma lua? Ali? É uma lua. Ele confundiu, mas é essa. Eita! É isso, gente. Liberou, sim. Um espantalho raro. Que legal! Olá, Felp, você está cheirando peixe? O que é isso? Estou cheirando peixe. Vambora, moleque! Você pode vir aqui ajudar o jantar? Vambora! Espantalho raro, sim senhora. Foda. Era isso que eu queria. Olha, está aqui o peixe no chão. Nossa, esse Ashigun está lindo, Felp. Vamos pegar pra eu trazer isso. Aí. Aquele Ashigun crocante estava delícia. O pão estava... Era incrível. Eu já sinto como parte da família. Beleza. Incrível. Esse jantar... Que era sete, foi a seis, não passou o tempo. Ou seja, eu comi e fui embora. Não estava muito agradável o clima. Vamos colocar o negócio prismático. Comi e fui embora. Comi e fui embora. O quê? Ah, descubra. Tá, vamos aqui, ó. É aqui, né? O que eu tenho que fazer? Nem há pau que veio uma armadilha de escuridão. Você achou a espada galáctica. Eu não achei a espada galáctica. Escuridão atrapalha a visão, tornando difícil ver. Ou seja, nada. Foi o nada. Tá mais escuro os lugares, gente. Vinte e dois mil pra isso. Vinte e dois mil enfiados no Furebo. Não dá, mano. Não dá. Não dá, não dá. Isso aqui é pra ficar maluco, mano. Isso aqui é pra ficar doido. É pra ficar malucão. É pra ficar... Todo dia uma surpresa horrorosa. Exato. Todo dia... Acontecem coisas tristes. Tá em que ano? Primeiro. Tô no primeiro dia, inclusive. É isso. Mão. É. Bom dia. Boa. É... sei lá, mano. É, até pesou o clima, mano. Até pesou o clima, game. Esses dois não tem que entregar, né, não. Cereja tem que entregar, não. Fruta antiga tem. Esse aqui também tem. Batata tem que entregar. O trigo tem que ter um monte, né. Bombinha, bomba também. Tá, vamos lá. Até ficou ruim, mano. Ficou ruim, velho. Clima de domingo à noite. Você tem que entregar mais um desses, né. Então, mais de boa. A fruta antiga é aqui? Não. Eu passei por ela, não vi. Era ali? Às vezes eu olho, mas não vejo. Não. Na outra? Ah, é aqui. Esqueci que existia aqui. Eu olho, mas não vejo. Peixe escorpião no deserto. Mas é ali naquele laguinho mesmo? Em qualquer momento? Ou... Vou ter que ser no lugar certo. Aquele laguinho? Essa carpa escorpiônica? Simões meio raras na moça mulher que tem no centro. Só é meio raro. Entendi. Eu tenho alguma coisa aqui? Alguma isca que deixa um pouco mais de boa? Porque... Minha vara aqui, ela tem... Pra colocar no zol, né. Prende sua pesca melhor, fazendo com que a barra de pesca fique presa a ela. Funciona melhor em peixes lentos e fracos, tá? Isso aqui é pra fazer melhor o negócio... Ah, isso aqui acaba sendo um pouco melhor, né? Dá uma prendidinha. A de cortiça, mas eu não tenho. É, fica difícil. Só vai dar pra... As iscas não... Ah! Essa... Essa aí não dá pra colocar anzol? Essa vara que eu tenho? Que é o desenhinho ali de anzol? Acho que é só isca. Como que faz pra colocar? Aqui eu já vejo. Clica no botão direito na isca cavar... Ah, é. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Esse aqui? Esse aqui vai. Essa isca faz o peixe morder mais rápido. Deve ser colocado em uma vara, tá? Esse aqui só faz ser mais rápido mesmo, né? Ok. Beleza. Beleza. É isso. É isso. Não tem muito o que a gente fazer. A gente só tá ferrado. Tá ficando tarde. Eu vou deitar, gente. Vou deitar. Ainda não cresceu as coisas porque eu acho que não cresce só durante aqui, né? Beleza. E vou parar por aqui, gente. Tá tardão. Tô cansado. Deu uma bela avançadinha aí. Foi só pra dar um gostinho porque eu tava querendo muito jogar. Mas aí, ó. Segundo dia da primavera, ano 1. A gente começou agora a jogar, gente. Tá de boa. Relaxa. Relaxa. Tá de boa. Tá de boa. Tchau. Tchau.